Na China, milhões de pessoas atravessam a partir deste domingo o país para celebrar o novo ano lunar. Manda a tradição que a festividade se cumpra junto da família, mas esta pode ser uma tarefa difícil para quem viaja de comboio ou de autocarro. Desde há vários dias que o sistema para a compra de bilhetes através da internet está bloqueado e nesta altura ninguém tem garantias de conseguir um bilhete. As celebrações não têm o mesmo valor quando estamos longe da família. Os meus pais já prepararam o meu prato favorito e estão agora à minha espera na estação. O novo ano lunar começa a 23 de janeiro e marca o início do ano do dragão segundo o zodíaco chinês. O governo estima que até 16 de fevereiro o número de passageiros ultrapasse os 3 mil milhões, o que significa um aumento superior a 9% em relação a 2011.